A CIDADE NO BRASIL Joguinho meio bugado, problemas de gráfico, preço alto Só que, pô, não vou negar que o joguinho é divertido É divertido, viciante Tá andando no mapa, já tem missão pra cá, missão pra lá E o bicho, aqui não para, o bicho pega e não para Pô, pega e não alivia A missão é aqui nesse pato de trem, ó Mas arrumou uma missão alternativa aqui, ó Tá, já tá cheio, ó Já não tem, certo, ó Essa missão do pato já não deve ser difícil, não deve ser fácil Ó, caramba, caí no alarme do Essa nave, tem uma nave que passa pelo mapa Te pegou no mapa Passou a luz em ti, já toca o alarme Aí já vem 300 soldado Começa a dar loading de soldado pra tudo que é lado Esse aqui, ó, tá me atacando Sempre na linha voadora aqui, ó Ó, essa nave grandona lá, ó Essa ali tocou o farol em ti, já era, ó Pô, posso bugar esse soldado, ó Vai na faca Tô dando uns bugzinhos aqui Tomar uma vidinha, né, cara Ó, passou pelo Batido pra lá, é Ó, olha só Que isso? Teletransportivo aqui pra frente, ó Faca bugada, ó Ah, me salvou, né Pelo menos eu pego o carro de longe aqui, ó Mas mesmo com essas dificuldades, essas falhas do jogo O jogo ainda vale a pena O jogo é divertido Caramba, eu gosto desse mundo assim Meio detonadão, meio apocalíptico Meio de rebelião É divertido, é legal Ainda mais matar os norte-coreanos aqui Do Pyong Pyong Os caras invadidos nos Estados Unidos estão detonando aqui Nós estamos aqui na Filadélfia Um dos berços da liberdade americana Caramba Ô, louco, ainda tem esse Tem esse carro forte ali, pô Vamos dar volta nesses caras ali Vamos ter mais dois ali, ó Caramba Vamos amanhã pela sombra aqui Opa, tô protegido aqui Que o carro não me pega Ih, mas acho que o cara tá chegando perto de demais aqui Só avisei pro cara decontar, mano Ah, quer brincar comigo, ó Toma O meu é maior que o teu Caramba Vou pegar esse carro ali Esse blindado Vou pegar uma posição... Opa, minha missão é ali em cima Eu tenho que falar com o soldado ali Ô, caramba Mas eu vou ter que detonar esse carro forte ali Se não... Tem que detonar esse blindado Se não, não tem como passar Vamos queimar esse cara Vamos cozinhar dentro do carro Tomar uma vidinha aqui, né? Tá Vamos sacanhar com esse cara ali Aqui por trás Ele tá olhando pela frente Vamos aqui por trás Que aqui eu acho que ele não tá ligado Vamos lá Queima, Xing Ling Queima Quer mais? Toma, então Explode essa bagaça agora Não vai explodir, hein? Que louco, mano Vai, toma fogo, então Caramba, não... Não tá explodindo Achei que... Ah, caramba Ih, o cara não quer brincar comigo Sai fora Sai pra lá, pá Ô, tô de brincadeira, cara Pega leve comigo Que isso? É só brincadeirinha, cara Porra Não sabe brincar, cara Tá, vamos jogar sério, então Tem essa explosiva aqui Vamos lá Toma Vamos ver se não vai pros ares Não tá vivo ainda? Mais outra, então pra garantir Bem embaixo da lata Ih, agora sim, ó Agora queimou Boa Vamos lá conversar com o nosso amigo, hein Vê o que aconteceu, hein A patrulha que perdeu Sumiu, hein Fala, parceiro O que que ele disse? Entendi tudo, gemidos, hein É, foi pra fita, cara Patrulha perdida Perdeu a vida Ué, beleza Dominamos aqui, ó Mais um posto pra gente Mais uma base de suporte Vida, munição Show de bola Opa De equipe Pois, já tem uma nova missão É isso aí Apesar de bugado Com problemas O joguinho vale a pena Valeu, galera Aquele abraço É isso aí Tchau, tchau.